Ale, o que o vinil preserva? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pesquisa do vinil é diferente. O digging dentro de uma loja de discos é algo único mesmo, que não tem como comparar com você estar na internet ou sentado em um computador tentando achar discos. É bem diferente. E no momento da discotecagem, eu acho que o toque, o som... E tem outra coisa que é a exclusividade. Tem muita coisa que só sai em vinil, não sai digital, e tem que ser por ali mesmo. Agora você, cabeça. O que o vinil preserva de mais especial na discotecagem? Obrigado, Alexandre. Então, a gente poderia falar alguns dias aqui sobre isso. Alguns tópicos são realmente bem importantes. O vinil é uma identidade. Então, tem uma história para cada um. A forma como adquiriu, como achou, como teve contato, se foi numa viagem, chegou numa loja, deparou com um disco que estava procurando por anos, ou um disco que não conhecia. Então, tudo isso é muito pessoal. Então, ele carrega uma história. E, além da hora da discotecagem, com certeza, a construção de um set é um set que não volta atrás. A gente não pode lupar um disco. Então, a gente está indo para frente. E, para manter um set dance floor, numa pista de dança, tem que ter um pensamento rápido, tem que ter uma coerência de cadência harmônica, de cadência rítmica, e conseguir construir um set de vinil tocando num clube, numa pista de dança, mantendo toda essa coerência musical. Então, eu acho que esses são alguns pontos bem importantes. Algo a completar, Ler? É isso mesmo. É uma coisa única, e cada set é um set diferente. Você não repete o mesmo set. Às vezes, até levando o case muito parecido, eu acho que a conversa do vinil, também o fato de você colocar 60, 50 discos no case, é diferente de você encher um pendrive com mil músicas. É uma coisa que você tem que se concentrar em criar uma história com aquilo ali. E é isso. É sempre muito único e muito diferente. Valeu, cabeça. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, gente.